Olá, minhas maravilhosas e minhas maravilhosas! Tudo bem com vocês, meus amores? Meus amores, o vídeo de hoje é mais um vídeo de resenha e de um produto que é lançamento. Na verdade, a gente já lançou há algum tempinho, só que é aquilo que eu falo pra vocês, né? Eu gosto de vir testando bastante o produto. Antes de vir aqui, né? Dar minhas considerações finais sobre o produto, da minha opinião sobre o produto. Eu gosto de estar testando bastante. E hoje, meus amores, o vídeo vai ser, ó, dos novos iluminadores da Dylos. Na verdade, gente, a Dylos já tinha, né, iluminadores solto há muito tempo atrás. Aquele da embalagem preta da Dylos Pro. Não sei se vocês lembram. Se eu achar a fotinha, eu deixo em algum lugar aqui pra vocês verem. E agora, a embalagem da Dylos está, ó, reformulada. Tem essa cor rosê, né, com a fonte na cor branca. E eles me enviaram as duas cores, que é a cor 01 dourado e a cor 02 bronze. Então, se você quer saber o que eu achei desse produto, como vai ficar em pele negra, e também descobrir um pouquinho das cores dos produtos, bora pra conferir o vídeo de hoje. Bom, meus amores, eu vou falar um pouquinho dos iluminadores pra vocês, né, antes de já começar a fazer a aplicação. Como eu comentei com vocês, gente, o iluminador tá vindo nessa embalagem redondinha aqui. Cada embalagem tem 2 gramas, tá? Uma quantidade que eu acho ok. Não acho que seja pouco, acho uma quantidade ok. Principalmente pra iluminador, tá? Que não é um produto que você precisa de muita quantidade pra fazer a aplicação. Eu tive um pequeno probleminha, gente, na embalagem, tá? O que que acontece? A minha embalagem, ela vem com aquele lacrezinho coladinho, né? E quando eu fui puxar o lacre, soltou essa parte aqui. Isso já aconteceu comigo também em alguns pós-banana, que vem com aquele lacre. Quando você puxa, sai a tampa junto. Então, eu, por opção minha, optei já tirar o lacre todo de vez. Acaba que fica um pouquinho até sujinho aqui, assim, ó. Porque ele fica solto. Mas eu preferi deixar assim do que acabar toda vez que eu for usar o iluminador, a tampa junto e me sujar toda, tá? Eu tive esse tipo de problema. Não sei se é algo de todas as embalagens. Comigo, por exemplo, só aconteceu na cor dourada. Na cor bronze não aconteceu, mas eu já tirei logo de vez. Pra não correr risco, né, de eu ficar me sujando toda. Os produtos da Dailo, gente, da nova linha, né? Essa linha nova que eles reformularam. São veganos, não são testados em animais. E vambora agora fazer a aplicação desse produto aqui com vocês. Vambora agora fazer a aplicação desse produto aqui com vocês. Bom, meus amores, já fez a aplicação aí com vocês, né? E, gente, agora eu vou começar dando minhas considerações finais sobre o produto, tá? Em questão de qualidade, fixação, pigmentação e tonalidade. Primeiro, meus amores, a textura desses iluminadores são ótimas. Eles são uns iluminadores, gente, muito, muito, muito fininhos, tá? É até um iluminador que se você quiser usar nos olhos pra dar aquele toque de... Aquele cantinho mais iluminado que eu curto, faço muito aqui com vocês, é perfeito. Porque ele tem uma textura bem fininha, igual textura de pigmento, sabe? Aquela textura bem fininha. Porém, gente, eles têm essa textura fininha, mas eles são super fáceis na hora de fazer a aplicação, tá? Você consegue dosar a intensidade do brilho que você quer. E isso, pra mim, é um ponto super positivo. Eu confesso pra vocês que eu acho lindo aquele efeito de pele iluminada, de pele glow. Mas não é sempre, gente, que eu quero essa pele bem iluminada. Não é sempre que eu quero aquele iluminador bem estourado. Então, por isso que eu prefiro iluminadores que eu consigo dosar a intensidade da cor que eu quero. Se eu quiser um iluminado mais leve, mais sutil, só pro dia a dia, pra dar aquela leve iluminada na pele, eu consigo esse efeito, ó, assim que eu fiz desse lado aqui, ó, tá vendo? Eu dei uma leve iluminada na pele, tá vendo? Vem aquele brilhinho, você vê que a pele tá com brilho. Já desse lado aqui, eu coloquei um pouquinho mais, pra poder ficar um pouquinho mais intenso, pra vocês perceberem que é possível você fazer, né, esse jogo. Se eu quiser uma pele com uma iluminação mais leve, um iluminado mais sutil, eu consigo fazer. Mas se eu também quiser um iluminado mais intenso, mais potente, esse iluminador também te possibilita esse efeito. Em questão, gente, das cores, eu confesso pra vocês que de início eu achei que o dourado não fosse ficar legal em pele negra, porque eu sinto que ele tem um fundinho mais amarelado, tá vendo? E mesmo assim, eu achei que ele ficou bem bonito na minha pele, tá? Embora eu acredito que em pele branquinha ele vai ficar com um efeito ainda mais intenso, mais bonito, porque eu acredito que se numa pele negra você colocar uma quantidade muito grande dele, pode ficar com o fundo mais amarelado e brigar ali com a tonalidade da tua pele. Ainda mais no meu caso, por exemplo, que eu tenho uma pele retinta com subtom mais quente, então pode ficar parecendo que tá meio manchada a maquiagem. Dá pra usar em pele negra? Dá, mas use com cuidado, tá? Não coloque tanto produto assim. Já o bronze, ele foi perfeito, né? Parece que foi desenvolvido mesmo pra pele negra, tá? Ele tem esse toque mais de bronze mesmo, mais cobre, como vocês podem ver. Tá até combinando com a minha sombra. Aqui, ó, tá vendo? Ele não fica com esse fundo mais amarelado, como eu falei pra vocês, ó. Então não fica parecendo que a pele tá manchada, não fica com aquele fundo mais amarelinho. Amarelinho. A cor bronze é ótima pra quem tem pele morena, pra quem tem pele negra. Eu gostei bastante da qualidade dos iluminadores, gente. A textura é bem fininha, é muito fácil de fazer a aplicação e fica um brilho, gente, que parece que vem de dentro, tá vendo, ó? Tá vendo? Parece que esse glow tá vindo de dentro da minha pele. Não senti dificuldade na hora de fazer a aplicação, achei bem simples de aplicar. A textura é muito boa, é uma textura bem fininha, ele fixa muito bem. Eu gosto de fazer resenha, né, de iluminadores sem aplicar uma bruma antes, porque quando você aplica bruma, gente, facilita na hora de fixação e aumenta a intensidade da cor. Então eu apliquei esses iluminadores sozinho, eu não apliquei nada de bruma por baixo, só tem pó e base aqui embaixo, tá? E ficou com esse efeito. Pra mim os iluminadores estão super aprovados, eu gostei bastante. Achei legal também, gente, o lance da embalagem ter essa partezinha aqui transparente, tá? Eu acho que isso facilita na hora de você identificar a cor que você quer comprar. Pra mim os iluminadores estão super aprovados, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês querem resenha de algum produto, gente, deixa aqui abaixo nos comentários pra eu poder saber o que vocês querem ver de resenha por aqui, que eu trago o vídeo pra vocês. Beijo, meus amores, até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau!